Oi, Sônia? É a Dete, cheiro das boazinhas santa, tá, desestimada? Eu tô, eu tô aqui no São Vicente, eu. Vi cobrar uns clientes, né, tão me devendo fazer uma cara, inclusive. Aí eu tô aqui na Tancredo Neves, sabe daquela ponte que tem perto da casa da Neuza, que liga os cordeiros no São Vicente? Então eu tô aqui, meu Deus, nega, tu tem que ver a pracinha que eles fizeram em volta a coisa mais querida que tá isso aqui? Não. Aham, não, coisa mais querida me lembra muito as pracinhas que tinha na minha época, né, quando eu gaseava aula pra encontrar os guris. Tem uns banquinhos assim pra namorar, as mesas com tabuleiro, né, pros jogos, muito desce que ficou isso aqui. E tu sabes aqueles boletos da prefeitura que eu deixei passar, fiquei devendo, depois fui lá e paguei? Então a guria me explicou que o importante nós pagar é porque esse dinheiro que eles usam pra fazer essas coisas bonitas na cidade pra nós, entendesse? Importante, né? Sim, paga os teus também, tá? Boca bacica. E vê se vamos convidar de nós vir aqui juntas, que eu já até pensei lá na prefeitura pra falar pra guria assim aí, bota meu nome na praça, praça dentro de peixeira, nosa linda, me arrepio só de pensar, né? Vamos combinar, vamos. Tá bom, santa? Tá bom, sagrada? Tchau, nega, tchau.